Música Morre o ator escocês Mike Mitchell de Gladiador e Coração Valente Você está no Aeromotocar, o seu canal de variedades O ator escocês Mike Mitchell que participou dos sucessos Gladiador e Coração Valente morreu aos 65 anos de idade na cidade turística de Fetie no sudoeste da Turquia, conforme informado pela mídia local neste domingo, dia 25 De acordo com a agência de notícias privada turca, DHA o ator que estava de férias na cidade costeira morreu de ataque cardíaco em um barco Seu corpo foi encontrado pelo gerente de uma marina e levado ao necrotério para autópsia Representantes da família do Artistas confirmaram a morte ao site TMZ É difícil de acreditar na morte repentina da estrela internacional que representamos Uma pessoa honesta, um amigo e um ator de verdade Nosso querido amigo nos deixa tristes com a partida Disse um dos representantes O ator começou sua carreira como fisiculturista e chegou a vencer o concurso Mr. Universe Assim como Arnold Schwarzenegger Ele deixa esposa e filhos Ele deixa o sonho Dei de pet